Você já sabe que fazer tatuagem não é uma decisão simples, embora haja quem finge que é. Porque uma vez marcada a pele, não há mais volta. Existem técnicas a laser que ajudam a apagar a tatuagem, mas a verdade é que é um procedimento bem complicado e que tem riscos, e que é bem mais complexo do que fazer a tatuagem em si. Mas alguma vez você já parou para pensar por que a tatuagem é tão permanente? Para começarmos, nós temos que entender que nossa pele é um órgão, e que cada furo da tatuagem é um machucado. Isso faz com que o nosso corpo comece um processo de cura automaticamente. Da mesma forma que as serpentes trocam de pele, o nosso corpo faz o mesmo processo, mas sem que a gente perceba, porque é feito aos poucos. Todos os dias nós perdemos milhares de células mortas. Agora a curiosidade é a seguinte, se perdemos células todo dia, por que a tita da tatuagem não vai embora também? O que acontece é que quando a agulha passa pela nossa pele, ela passa por uma camada mais profunda do que a primeira camada que perdemos todos os dias. Por isso a tatuagem dói um pouco mais do que um simples furo, porque as agulhas estão literalmente atravessando a sua pele sem parar. Isso quer dizer que o nosso corpo vai enviar células do sistema imunológico para o local da ferida. Essas células especiais chamadas macrófago vão comer a tinta para tentar limpar a inflamação causada por ela. O que sobrar acaba sendo absorvido por células chamadas fibroblastos, que ficam na derme para sempre. Caso você precisar remover a tatuagem com um laser, os raios vão romper os fibroblastos em pedaços menores, que então serão absorvidos pelo seu corpo, apagando o desenho. Mas o processo fica mais difícil dependendo da cor da tatuagem. Tinta preta é muito fácil de ser removida, por exemplo. Se você parar e pensar neste modo, também é fácil imaginar por que as tatuagens com o tempo vão perdendo um pouco da sua cor. Com o tempo, os macrófagos continuam comendo a tinta da sua pele, por saberem que ela não pertence àquele corpo. Só que não conseguem comê-la por inteiro. Mas isso faz com que a tatuagem perca aquela cor vívida e fique bem mais fraca. Muitas pessoas neste momento escolhem retocá-la para voltar a ter aquela cor mais viva. Então pessoal, por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus